Sejam bem-vindos à sua TV Câmara. A partir de agora você passa a acompanhar o Ponto de Vista, espaço em que você vai conhecer as diversas opiniões sobre os mais variados assuntos. Hoje o tema é desemprego. A mesa formada pelo Antônio Teixeira, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Cubatão e também pelo vereador César da Silva Nascimento. Vereador César, vereador aqui nesta casa em Cubatão. Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. É um prazer recebê-los no programa. Teixeira. Bom dia, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, vereador César e pessoal da equipe da TV Câmara. Bom dia para todos. Vereador César, seja bem-vindo. É um prazer, Márcio, estar aqui. Obrigado pelo convite. Mandar um abraço a todos de casa, a todos que estão aí acompanhando a TV Câmara, a todos os ouvintes, a todos os munícipes. É sempre um prazer a gente estar aqui e sempre que a gente pode, a gente vem atender o seu convite. A cidade, ela vive um momento de crise. E aqui o país também passa por esse momento. Nós tivemos, no início de um ano, várias manifestações, inclusive tivemos reuniões de todos os setores da cidade, inclusive o Polo Industrial, com os vereadores e a prefeita no Ciesp, visando aí minimizar a crise e a questão do desemprego. Senhores, visivelmente, essa questão assola o país e principalmente a cidade de Cubatão. É comum hoje, no dia a dia do Cubatão, se deparar com filas e filas de pessoas, buscando a recolocação no mercado de trabalho. Como superar esse momento? Quais as ações? Quais os reflexos disso? Nós temos as manifestações que afetam direto o dia a dia da cidade e também o comércio local, que sofre com essa redução na mão de obra e, com consequência, a redução do consumo. Teixeira, assim que tem acompanhado de perto essa questão do governo do desemprego? Sim, Márcio. A Associação Comercial tem acompanhado de perto esse processo e a preocupação, acompanhado e também junto com a grande preocupação. Até porque nós entendemos que quando há uma crise e automaticamente vem o desemprego, isso afeta diretamente o comércio. É claro, se você não se preocupar nessa questão e aí você vê o comerciante, primeiro que ele fica desanimado, ele não consegue ampliar o seu investimento, não quer investir. e de uma hora para outra, aí você vê a fila de desemprego, como já foi falado aqui, a fila de desemprego aumenta aonde você vai, em todos os setores, você vai ver o pessoal procurando emprego. Se o comércio não fatura, também fica difícil se manter com as portas abertas, acaba se fechando, gerando mais desemprego, afetando a arrecadação. Primeiro da César, é um ciclo isso, não é? Com certeza, Márcio. Na realidade, o comércio é o primeiro a sentir. Porque o comércio é o termômetro da economia, principalmente da economia local. Somos sabedores que o grande recurso, a massa gorda, vem das indústrias. Mas o comércio local é o termômetro da nossa economia. E quando acontece o desemprego, o comércio é o primeiro a sentir. Porque aí o trabalhador deixa de vestir, deixa de comprar certas coisas no comércio local, não vai almoçar fora com a família. Então, o comércio local é o primeiro a sentir. E com o desemprego bater na nossa porta, que isso já vem, não é de agora, essa crise que nós estamos vivendo hoje da empregabilidade no nosso município, ela já vem lá de trás. Ela vem dando avisos, avisos. Hoje, ficou mais agudo o problema. Há tempos que a gente vem fazendo algumas reuniões, não só com a SIC, mas com outros segmentos da cidade, onde o próprio Teixeira aqui, nosso amigo, ele vem estimando a atenção para fomentar o aquecimento do comércio local, ter o comércio local como uma fuga da industrialização que está sucateada, o nosso polo industrial, e achar no comércio essa saída, Márcio. de investir no primeiro emprego do jovem de 18 anos e no comércio local, da forma que ele faz com a empresa dele, onde ele dá muita oportunidade para o jovem, o primeiro emprego, que é mais difícil hoje. E é o que a gente vem falando lá. E a crise da empregabilidade, ela só tem a ficar pior, porque a cada ano, mais jovens vêm para o mercado de trabalho. Então, assim, hoje nós temos várias políticas públicas lançadas quanto à aposentadoria, agora, que é com 100 anos, juntando a idade, mas o tempo de serviço tem que dar 100 anos. Ou seja, está cada vez mais aumentando o tempo de trabalho do trabalhador, mas todo ano, jovens entrando no mercado de trabalho. Então, no teu entendimento, nós temos uma massa de desempregados geradas por esta crise, e também com o acúmulo daqueles que saem da faculdade, saem dos cursos técnicos e vão buscar o primeiro emprego. Ou seja, todo ano há um acréscimo de pessoas. E com essa política da aposentadoria, as pessoas tendem a permanecer mais tempo no mercado de trabalho. E aí, abrindo menos oportunidades, não só para aquele que tem o primeiro emprego, mas para aqueles também que já estão inseridos no mercado de trabalho. Ou seja, ao invés de você aposentar com menos tempo para fazer com que outras vagas surjam, você acaba fazendo com que aquela pessoa permaneça no mercado de trabalho. ocupando uma vaga por mais 15, 20 anos. Concorda, Teixeira? Exatamente, Marcio. Eu acho que o vereador César, ele tem essa preocupação, sempre nós estamos conversando, porque hoje o jovem, ele completou, o jovem, digamos assim, 16 anos, ele já está se preparando para o mercado de trabalho. É o sonho do jovem, quando ele tem 16 anos, ele quer trabalhar. E qual é o primeiro emprego, vereador, que ele procura? Realmente é o comércio. É o comércio. Então, ele vai para o comércio. E aí é onde você colocou, e você fez uma colocação importante, César. Porque se a nossa cidade, ela, na verdade, o que fomenta o nosso comércio, são os trabalhadores, sim, das indústrias e das suas contratadas. E no momento que você entra, que vamos falar da nossa cidade, que entra em crise do desemprego, as indústrias não contratam, as contratadas não têm... Se elas não têm contrato, é porque a crise chegou na indústria, então isso é uma cadeia. E aí, automaticamente, o jovem também não tem emprego. E por que ele não vai ter emprego? Porque a indústria sofre, e automaticamente também o comércio sofre com isso. É uma cadeia, assim, que se você for analisar, e ela é crescente. Por quê? Porque a gente vê que a quantidade de jovens que se preparam para entrar, Márcio, no comércio a cada ano, do seu primeiro emprego, é muito grande. É muito grande. A população, você vê, a nossa população cresce. E as vagas, elas não crescem em proporção às nossas... Da mesma forma. Da mesma forma. Isso é preocupante. As pessoas têm noção quanto ao desemprego, mas muitas vezes não têm essa percepção do que é essa cadeia gerada pelo desemprego. Em relação ao comércio, e comércio e indústria, não é só a indústria cortando os seus investimentos, que ao contrário do poder público que corta gastos, a indústria corta investimentos. O comércio também acaba cortando os seus investimentos, reduzindo o quadro de funcionários, reduzindo compra de mercadorias, compra de itens, e os investimentos. Há uma redução também, Teixeira. Essa redução, ela chega a ser fechamento de postos de comércio? Nós estamos vivendo esse momento? Olha, eu acredito que tenha acontecido, sim, na nossa cidade. A gente recebe lá na nossa associação várias pessoas, vários comerciantes, falando que está difícil. Uns encaram, vão fazendo suas mudanças e suas economias para sobreviver nessa crise. Até porque muitos também comerciantes falam que essa não foi a primeira crise que o comércio e o comerciante está passando, como outros também virão. A crise, sempre estamos em crise. Você sabe disso, que quando menos você espera, olha, está em crise, está em crise. Entendeu? Mas eu vejo também o comerciante, ele é muito otimista. Ele é batalhador, naquele momento ele fala, eu vou ajustar aqui, eu tinha que investir, eu vou dar uma segurada, vou esperar um pouquinho mais. E muitos acabam sobrevivendo a essa crise. Mas nós estamos vivendo fechamentos de comércio? Olha, não vou te dizer assim, que o número é espantoso. Tem sim algumas lojas que têm fechado, outros têm, até, Márcio, o que eles reclamam também aqui na nossa cidade é da questão dos aluguéis. Eles acham que é muito caro os aluguéis e tem muita gente desse setor imobiliário que eles já estão também se preocupando nisso. porque o aluguel aqui na nossa cidade para o comerciante é muito caro. E às vezes eu fico até preocupado, eu digo, mas por que? Se eu tenho um imóvel para alugar, por que eu vou alugar tão caro? Então é melhor eu ter aquele aluguel que eu receba todos os meses do que alugar por um preço absurdo e depois o cara não tem condições de pagar o aluguel e você também perde. Você que é o dono do imóvel, ele fica fechado. Qual é o prejuízo? Então, quer dizer, há também essa questão aqui na nossa cidade, entendeu? E a gente tem visto, nós não temos ainda uma estatística qual há, nesse período, digamos, de janeiro para cá, quantos comércios já fecharam as suas portas. Nós não temos, mas eu acredito que tem sido um número pequeno. Chega a 10%? Eu acredito que não. Eu tenho que estar em uns 5%. Pelo que a gente tem observado, pelo que a gente tem ouvido das pessoas, o próprio comerciante vai lá e fala, entendeu, que está em crise, mas eles estão aí batalhando para passar por essa crise. O vereador César, a gente sempre encontra coelho andando pelo centro da cidade, caminhando, participando no comércio, favorecendo o comércio da cidade, custando no comércio. César, o que você vem percebendo nesses últimos meses? Márcio, na realidade, é mais ou menos isso que o Teixeira falou. A gente não nota o fechamento em si, porque o comerciante é otimista, muitos já passaram por outras crises, têm um preparo. Mas hoje o que a gente vê é o empate. Hoje muitos comerciantes, eles não estão tendo lucro, eles estão empatando. O que eles ganham é para pagar as contas. E isso daí é como o Teixeira falou, e o grande puxador dessas contas, as contas mais, são os aluguéis. Eu não sei o porquê, mas no nosso município os aluguéis são muito caros. Isso já foi questão de discussão em outros momentos. A explicação imobiliária no município é muito grande, não só do comerciante, do imóvel comercial, mas do imóvel normal mesmo, que o trabalhador loca, é muito caro. Então o que acontece? Acho que tem que haver uma reflexão desse segmento que nós temos na cidade, até mesmo para, como o Teixeira falou, é melhor você ter um bom comerciante, um cara pagador, e você receber um pouquinho menos, do que de repente você ficar com a loja vazia, pagando todos os encargos, e muitas das vezes você tira um bom comerciante. E grande parte disso que a gente está vivendo, dessa questão do desemprego, que essa semana a gente estivemos discutindo, é o segmento da rede hoteleira do nosso município. Nós temos aí alguns comerciantes que fizeram investimento na ordem de 300 mil reais na cidade, e se o hotel está vazio, e que também gera emprego, gera emprego para arrumadeira, para copeira, para cozinheira, para ajudante de cozinha, para o garçom, e não tem. Mas você fala em relação que o hotel está vazio, em relação à crise dos empregados, ou em relação que as empresas estão alocando os alojamentos em outras cidades. Márcio, é nesse sentido. Quando a gente começamos aqui na casa essa discussão, e até na rua essa discussão da valorização do trabalhador da cidade, as empresas não deixaram de trazer a mão de obra de fora. É enganação isso. Apenas eles levaram esses alojamentos para outros municípios. Levaram para Praia Grande, para Guarujá, para São Vicente, levaram para outros municípios. Até mesmo porque a reivindicação do povo, dos trabalhadores da cidade, não era 100% de Cubatão. Era 70% da localidade, da Baixada Santista. Que 70% fosse daqui. Então, esses 30% é que a rede hoteleira esperava receber no município. Porque você pega aí da ordem de 3 mil homens que até o final do que foi anoticiado que até o ano que vem vão ser contratados. Você pega 30% de 3 mil. Não são 90, né? Só 900. 900. 900. São 900 trabalhadores que vão estar na onde? No hotel, comprando no comércio, no comércio. no comércio local. Você está entendendo, Marcio? Então, é o que a gente fala. Acho que também as empresas têm que discutir seriamente, sentar à mesa. Eu acho que isso não é a questão de a gente fazer uma lei, mas é uma questão da própria empresa sentir isso, essa contrapartida social que deve para o nosso município de anos, de anos, de anos que usou, que usupou a nossa cidade na realidade, algumas empresas, jogando poluente aí e nós recebemos toda essa contaminação e passando para os nossos filhos. Acho que o mínimo socialmente que algumas empresas deviam tratar a cidade com seriedade era colocar isso em contrato. Essa questão da mão de obra, da baixada, sendo aqui da localidade, acho que teria a própria indústria como a Vale, como o Carbocloro, como a própria Petrobras, colocar isso em contrato. Nós não podemos fazer isso pela lei, legalmente, mas que sentasse junto com o sindicato, sentasse a indústria e que isso constasse em contrato. Priorizar, não é isso? Isso, priorizar na mão de obra local. O sindicato pode fazer, acho que a convenção pode ser colocada. Sim, Márcio, a gente tivemos aí algumas cidades como Paulínia, Bahia, alguns estados aí fora, também Rio de Janeiro, parece que o sindicato no acordo sindical, eles entraram nesse acordo e colocaram isso como pauta de reivindicação de algumas empresas. E algumas empresas hoje fora já tem esse... Na convenção coletiva, acho que é isso. Isso, na convenção coletiva. Então, assim, acho que era importante. É um passo importantíssimo. Bem como é importante também, Márcio, a gente falar que a indústria também tem uma responsabilidade grande social com a cidade, não só com o trabalhador, mas com os nossos comerciantes. Porque a gente vê muita indústria do município, Márcio, comprando um comércio fora, mandando buscar em São Paulo, em outras localidades, sendo que no comércio local, ele tem preço bom e produto de ótima qualidade. Eu acho que isso também tem que ser discutido, porque a partir do momento que o comércio do meu amigo Teixeira começa a produzir mais, ele vai precisar de mais funcionários. Então, acho que tudo isso é uma cadeia de discussão que nós temos que discutir, temos que levar não só na Ciesp, mas chamar a municipalidade, porque acho que as indústrias têm uma responsabilidade social muito grande com o nosso município, de tempos, de tempos de abandono. cair por parte da indústria. Nós estamos aqui com o vereador César também, com o Teixeira, Antônio Teixeira, presidente da SIC, batendo nesse bate-papo do ponto de vista. O assunto é o desemprego, e nós retornamos depois dos nossos intervalos, no segundo bloco desse nosso programa. Estamos de volta no segundo bloco do ponto de vista. Este programa é recebendo Antônio Teixeira, presidente da SIC, e o vereador César da Silva da Cimenta, falando sobre o desemprego. Nós falamos aqui sobre as ações, sobre as dificuldades, o reflexo no comércio. Senhores, é uma crise que o país inteiro está vivendo. Todos os dias, nos noticiários, estão informando aí o número de trabalhadores que estão desempregados, que a todo momento, o posto de trabalho fecha. Nós nos deparamos com uma crise política e financeira, que afeta como um todo. E Cubatão, me parece que é um pequeno Brasil, uma maquete do Brasil. Tudo que acontece a nível federal afeta diretamente a cidade de Cubatão. Falarmos em políticas públicas, falarmos em políticas financeiras, na questão da reforma política, nesse conjunto de ações que pode reverter ou minimizar a crise. O que é a opinião de vocês sobre isso? Qual o ponto crucial que vocês acreditam? Quais os pontos mais importantes dentro dessa questão? As políticas que o governo estadual, o governo federal e municipal devem tomar para realmente minimizar a crise. Pedidas de impacto. Michel. Márcio, eu, como nós já tínhamos abordado sobre esse assunto, questão do comércio. Existe um documento, não sei, não é bem documento, na agenda, agenda, né? Agenda é um documento, que foi elaborado, agenda 21, aonde existe lá o pró-comércio. O pró-comércio é uma discussão feita junto com o poder público, o executivo e a Ciesp e a Associação Comercial de Cubatão. No caso, pró-comércio. Por que nós defendemos e entendemos que o pró-comércio, ele, cada vez mais, ele tem que ser fortalecido na nossa cidade? até porque, César, no momento que você tem uma indústria, não é? E você contrata as suas terceirizadas, são várias empresas, e que você pede, que você fala que eles têm que dar prioridade no comércio local, isso é importante. Recentemente, nós tivemos um café de negócios lá na Associação Comercial, onde foi discutido isso. E nós sentimos que as empresas, as indústrias, elas têm essa preocupação e nós já estamos já agendando outro café de negócios que as empresas, elas querem saber o que é que o comércio tem, não é? Então, de todos os segmentos. Então, você tem uma loja de ferramentas, então, a indústria quer saber. Se você tem uma agência de turismo, de turismo, então, eles querem saber por que a indústria também, as suas contratadas, elas precisam estar mandando os seus agentes, os seus profissionais para outras cidades, para trabalhar, para seminários. Então, é importante esse pro comércio e essa preocupação há constante. Por quê? Porque nós entendemos, mais uma vez, eu volto a falar, que o comércio, ele é forte, ele torna-se forte se você tiver as pessoas trabalhando, não é? trabalhando no comércio e trabalhando na indústria e em outros vários segmentos que aí você fortalece o comércio. E a nossa preocupação sempre vai ser e será sempre essa, de fortalecer o comércio da nossa cidade e, para isso, quando, Marcio, você fala em crise, eu vou um pouquinho mais longe, agora vou falar rapidamente, eu vejo que a crise, claro, ela é uma crise mundial e, claro, que chegou aqui no nosso país, eu estava conversando até com o vereador agora há pouco e ele também tem essa visão, porém, ele fala que nós não nos preparamos para enfrentarmos essa crise. É claro que hoje a crise está aí, mas eu também, quando eu vejo os poderes, eu vejo a Câmara lá em Brasília, os deputados preocupados, falando em crise, que vamos ter que cortar, o governo federal tem que cortar, eu vejo, viu, Marcio, que não é só o governo federal que tem que apertar o cinto e cortar gastos, eu acho que é o poder legislativo, o poder judiciário e são os três poderes, porque se não fizer isso, não vai adiantar nada, porque não adianta só eu economizar, eu tenho que cortar os meus gastos, e lá, e o que é que a Câmara, o que é que o Senado vai fazer? O que é que o judiciário vai fazer? Entendeu? O que é que a Câmara dos Deputados vai fazer para economizar de verdade nesse país? Então, se você vê essa classe política que aí está, principalmente em Brasília, se eles não tiverem essa preocupação, que eu vejo que não, porque lá é disputa pelo poder, lá eu vejo é o seguinte, quanto pior, melhor. Então, aí isso preocupa, porque se tem essa crise e se os nossos governantes que lá estão, que hoje na verdade quem manda o país, quem manda no país é o Congresso Nacional, viu Marcos? e eles não estão preocupados, então isso nos preocupa sim. E se a crise está aí, aí isso afeta de cheio o nosso comércio, afeta todos os segmentos e eu continuo ainda otimista que esses caras de lá de Brasília têm que tomar vergonha na cara e cuidar do Brasil, porque nós temos que acreditar. Teixeira, você fez um comentário agora a respeito do café da manhã, uma iniciativa da SIC que vem aí há anos, parabéns para a SIC por essa iniciativa, mas da mesma forma que acontece com a SIC que está fazendo, não seria o poder público também que deveria estar fomentando isso também, criando um momento em que a aproximação das prestadoras de serviços até do próprio município, até da própria municipalidade e do polo com a SIC, com as entidades, não falta essa gestão tanto o governo municipal quanto o estadual quanto o federal, os enfecimentos que acontecem ou então as portas que se abrem, não falta esse workshop, esse trabalho? É verdade, mas eu acredito que está um pouco meio tímido, entendeu? Sim, você está correto, eu acho que tem que mais ter mais essa parceria, tanto o governo do município, inclusive nesse último café que nós tivemos de negócio, nós tivemos uma participação muito boa do município, da administração, que foi lá, nos deu bastante informações em relação a algumas atividades que eles estão fazendo para que fortaleça o comércio, inclusive também, Márcio, já falando no que você falou aí, nós tínhamos falado, viu vereador, na questão do cartão do servidor, que nós estamos sem o cartão do servidor desde janeiro de 2015, e para o comércio isso foi assim uma derrota, nós fomos derrotados, o comércio ficou aí sem esse valor do cartão que as pessoas compram no comércio local, e só para você ter uma ideia, é aproximadamente 3 bilhões, não é? Não, desculpa, 3 milhões e 300 mil reais por mês no comércio. 3 milhões. Quase 40 milhões de anos. Sim, justamente. Então, veja bem, e aí, é claro, isso nos preocupou, viu vereador, porque aí ficou uma briga entre a contratada, a administradora do cartão, junto com o Tribunal de Contas. A licitação estava pronta, eles vinham, questionavam lá no Tribunal de Contas, aí parava tudo. Mas, na verdade, eu entendi que foi uma briga entre as próprias administradoras, que uma queria, e porque se eu tenho uma administradora e você tem outra, então eu dou, eu tenho que seguir o edital para participar da licitação. São as regras do jogo. São as regras. E aí houve uma disputa desses, eu já digo que esses administradores por irresponsável, e que deixou o nosso comércio aí, e que está fazendo muita falta do cartão do servidor. Mas, eu também fiquei satisfeito ontem, quando o Tribunal de Contas já falou que está tudo ok, e eu acredito que a administração já deve estar finalizando o novo edital para voltar o cartão do servidor. E aí eu não tenho a menor dúvida. Nos deixa satisfeitos porque fomenta o comércio, aquele comerciante que estava, que demitiu por falta do cartão do servidor, volta a dar emprego novamente, e a nossa luta, não é, Marcio? A nossa luta é constante. O cartão você acredita que gera um percentual inflacionário devido à forma de pagamento ou não? Não, Marcio, não. Eu não vejo, eu não vejo até porque hoje o cartão do servidor, que hoje... de vender e receber a prazo. Sim, mas não, nós não tínhamos... As reclamações durante esse período praticamente foram muito baixas. Quase não teve reclamação em relação ao comerciante que recebe o cartão e depois de praticamente 30 dias ele recebe de volta o valor. com o custo do... Não, não, isso eles... O comerciante ele tem muita habilidade nessa questão e ele sabe administrar. Não tivemos problemas maiores, não. Antes de passar pelo vereador César, eu comentei sobre nível federal e estadual, porque no município nós tivemos aí as obras do CDHU e, óbvio, isso mexe com o comércio local. Temos também aquela obra ali do viado do luto, do SPAIVA e há de interesse também do comércio local e muitas outras, o PAC, embora não tenha acontecido ainda, mas há o interesse do comércio local. Vereador César. Verdade. Não, Márcio, a gente estava aqui ouvindo o Teixeira que não tem melhor para falar do comércio do que quem é comerciante. Mas eu estava aqui bem atento à questão do cartão e realmente houve todo esse impasse mesmo por conta das administradoras que havia uma questão que parece que no edital tinha estipulado o valor que a prefeitura queria pagar para aquele que fizesse gestão e eles não concordavam com isso e tal. Espero que agora realmente isso tudo se resolva porque só quem tem a ganhar acho que nem só o comércio é o próprio servidor. E quanto à questão que o Teixeira colocou, perfeitamente. Acho que tem que se cortar custo e gasto sim não só no legislativo mas no executivo no judiciário. precisa-se sim. O dinheiro público na sua essência é para nessas horas ter revertido a comunidade. De que forma? Poxa, você corta um pouco dessa carga tributária no qual a gente demanda não só para comerciante mas para toda a cadeia que a gente vê e aí esse recurso que você está cortando da carga tributária é onde você corta gasto da municipalidade seja do executivo, legislativo de onde é que seja. Ou seja, tudo que o Teixeira falou foi perfeito é perfeitamente é isso mesmo. Você vê hoje em vez de que a gente corta gasto nós viemos tramitar a volta da CPMF ou seja, você ainda sobretaxa não só o comerciante mas toda a indústria para sanar buracos do dinheiro público. ou seja, se a gente cortasse mesmo se o Congresso Nacional cortasse custos os deputados cortasse essas verbas de gabinete que tem ou seja, se houvesse realmente uma preocupação com o bem-estar nacional eles já teriam feito isso. Uma adequação não é só criar um impulso Uma adequação porque assim a crise está aí a crise está para o trabalhador a crise está para o comerciante a crise está para a indústria mas a crise não chegou no Congresso É verdade É É mais ou menos assim a verba de gabinete o salário o número de assessores e tal continua o mesmo Não houve uma preocupação A construção do shopping Então assim é complicado Hoje eu acho que devia sim haver uma sentar à mesa não só aqui na nossa cidade não só o poder legislativo mas o poder executivo ver de que forma que daria até mesmo para a gente reduzir o do décimo de que forma que daria para reduzir que não impactasse no servidor mas que esse recurso através de um acordo assinado fosse revertido para a municipalidade de que forma abaixar a taxa dos comerciantes abaixar aí a taxa de licença ICMS do Estado de São Paulo o Estado de São Paulo reduzindo ICMS A verba parlamentar na Câmara seria também indicativo já que o vereador observa o segmento que é mais necessário a verba parlamentar instituir que ao invés do retorno em si para os cofres públicos como retornam todo ano a verba parlamentar sim Márcio é que até um projeto de lei que tramita que é a emenda impositiva que ele fala mais ou menos disso de um fundo a ser criado que a Câmara pode ser criado um fundo daquele recurso que sobra para no futuro poder fazer gestão dentro de projetos sociais que hoje a gente pode ter vários projetos sociais na cidade que deveriam estar dando emprego como você falou o PAC nós temos várias obras que são de segmentos públicos que poderiam estar dando emprego para a nossa comunidade e chamar atenção também Márcio que hoje a grande massa desempregada que cresce a cada dia não só no país mas na nossa cidade em particular é o número de mulheres desempregadas e hoje são muitas mulheres que são chefes de família e o maior empregador de mulheres no nosso município é o comércio então assim nós temos que ter essa atenção para o comércio como eu falei no começo o comércio ele não é visto da forma que tem que ser visto o nosso município nós temos um exemplo aqui na cidade vizinha que é São Vicente que quando viu o que o comércio podia trazer de retorno não só para a municipalidade mas para a própria comunidade de empregabilidade começou a se fazer políticas públicas voltadas para o comerciante e tem hoje um dos melhores comércios da Baixada é superaquecido o comércio de São Vicente é conhecido como segundo Braz então assim eu acho que está na hora da gente tirar um pouco essa coisa da indústria só a indústria só a indústria e a gente fazer políticas voltadas ao comércio para que possa também gerar essa empregabilidade e acredito eu que na crise é que a gente acha algumas saídas e a gente às vezes pode sair até mais fortalecido dessa crise quando eu falei para o Teixeira que nós não se preparamos é porque lá atrás a gente viu vários projetos no segmento do agronegócio houve pela esfera federal um aquecimento muito grande um investimento grande no agronegócio o que é maravilhoso mas não houve uma visão por parte do governo federal de uma visão pelos demais setores que é a industrialização que há muito já vem falando não só do aço então assim o agronegócio hoje está pegando fogo mas nós estamos aí com um gargalo violento no nosso porto não conseguimos exportar todo esse produto que foi não conseguimos escoar o produto ou seja nós estamos batendo um recorde aí de produção no campo e não estamos tendo condições de escoar toda essa produção então você vê que foi um crescimento desordenado e esse crescimento como bem falou não só a crise ela vem no efeito em cadeia mas o crescimento ele tem que vir no efeito em cadeia também se você tem um grande investimento no agronegócio vai duplicar triplicar a sua produção você tem que saber como é que você vai escoar essa produção você tem que triplicar a movimentação no porto você vai ter que triplicar o movimento de caminhões você vai ter que fazer é uma logística onde você consegue escoar isso então assim hoje nós temos problemas sérios e todo mundo é sabedor que o grande problema do aço hoje no nosso país é o aço chinês que todo mundo sabe a China ela foi tão louca que ela mesmo desvalorizou a sua moeda para os seus produtos ficarem mais atrativos no comércio internacional né então assim nós precisamos hoje espero e eu tenho certeza isso que os nossos governantes aqueles que estão lá acredito eu que são responsáveis eu não posso falar que eles são irresponsáveis porque eu tenho que continuar acreditando no meu país e são as pessoas que geram eu tenho certeza que com essa crise eles vão tirar coisas boas e vão preparar o nosso país para o futuro porque é o país deles também não é possível que eles não queiram melhor para os seus filhos para os seus netos e para aqueles que eles vão deixar aí para herdar o César falou do agronegócio nós vivemos o agronegócio só que só quando tem o congestionamento aqui ia acabar fechando a cidade nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos com o terceiro e último bloco do Ponto de Vista estamos de volta nesse terceiro e último bloco desse programa Ponto de Vista recebendo Antônio Teixeira presidente da SIC também o vereador César da Silva Nascimento falamos sobre desemprego investimento redução de custos impostos senhores o Batão viveu o momento já que nós estamos falando em planejamento em que a cidade planejava o DICSE a construção naval temos a siderúrgica seria o ideal a indústria naval instalada na cidade naquele momento apesar das gestões isso não aconteceu o Batão seria diferente hoje vocês acreditam que esse momento apesar da crise seria um momento em que teríamos postos de trabalho a Cruzipa de repente a Uzi Minas de repente nem teria abafado um alto forno vocês acreditam que essa ação refletiu hoje essa crise ou seja poderia ser muito diferente eu acredito que sim Márcio quando você colocou em relação a essa crise que não houve eu não sei se não houve será que houve a preocupação como o César acabou de falar dos nossos governantes lá do passado será que nós nos preparamos porque aí que você também você foi feliz quando você falou que o os negócios agronegócios que o Brasil cresceu bastante e nós não temos nem condições de exportar e aí é interessante porque aqui a gente cresceu sim para nós cresceu claro o movimento movimento que para tudo você tem problema sério na nossa cidade cobatão aonde você vai na nossa cidade você vê caminhões por todos os lugares sem estrutura nenhuma e aí não tem inclusive até na saída aqui da nossa cidade ali na rodoviária você chega ali eu sei que arrumaram esses dias estava tudo arrumadinho agora você vai para lá é tudo detonado os caminhões é tudo por cima dos canteiros quer dizer então para nós o crescimento foi o prejuízo eu vejo porque a nossa cidade não ela não está preparada para receber esse número de caminhões esse crescimento que teve mas aí você fala cresceu o nosso comércio aí eu falo não não cresceu o prejuízo nós tivemos sim porque tudo que acontece e aí é onde eu falo as indústrias as contratadas são muitas né César e eles qualquer probleminha eles vão comprar em outras cidades não é? é verdade em outras cidades e aí é onde eu falo para você claro que não houve aquela preocupação eu acho que o César estava falando do crescimento do porto né da VLI vamos é claro entendemos que também César ali é uma região mais distante né quer dizer Cubatão não vai ter praticamente é o canal não vai ter metade do canal é Cubatão é Cubatão eu acho que Cubatão não sei mas eu acho que está certo eles tiveram a visão de crescer de crescimento e também é claro digamos para chegar lá passa para o Cubatão justamente estamos ferrados do mesmo jeito os caminhões estamos ferrados mas que se a ampliação da VLI que está crescendo lá no Tuf terminal marítimo se vem trazer retornos resultados para a nossa cidade que empregos eu também acho que é interessante e tem que crescer o nosso talvez a nossa dificuldade hoje César você falou bem que não houve ninguém se preocupou para esse crescimento ninguém esperava que o Brasil não só o Brasil mas a nossa cidade fosse crescer desse jeito não acreditaram e hoje existe Márcio sim o prejuízo sim que vem para a nossa cidade mas eu continuo falando entendendo que otimismo em primeiro lugar e vamos aí como o César falou muito bem vamos torcer para que os governantes olhem com mais carinho para o todo o geral porque não tenho certeza que se tiver bom em Cubatão vai estar bom no resto do Brasil o vereador César comentou a respeito da China quanto ao aço da China eu vou lembrar aqui que nós exportamos commodities para a China o minério de ferro é nosso é nosso é nosso o minério de ferro na hora de sermos mais bairristas o país afinal de contas eu comentei sobre a indústria naval que ao contrário da automobilística tem um déficit muito grande de naves no mundo os navios o número de navios para atender a demanda mundial seria muito maior do que a frota atual e a refinaria é uma daquelas que atua também nesse mercado embora com um pouco de crise mas ainda continuou movimentando exportamos o nosso ferro importamos o aço temos uma siderúrgica e não temos uma indústria naval na cidade só rapidinho Marcio eu vou falar uma questão quando você fala a questão do aço da China isso preocupa isso preocupa sempre preocupou e agora a preocupação é maior e você está vendo aí o resultado que está dando o resultado negativo na USE Minas eu estive recentemente conversando com um dos diretores da USE Minas e ele falou qual o problema nosso que está acontecendo na USE Minas e que pode dar o desemprego e aí eu falo e aí eu falo para vocês vem desemprego vem crise no comércio nossa preocupação é essa ele falou o que acontece a China ela vamos dizer ela está contaminando o mundo de aço de ferro só que o produto e o produto deles não tem qualidade e até ele falando né os os gerentes os diretores da USE Minas eles acreditam que também vai ser passageiro por quê? porque aonde a China deixa o seu aço não é um aço de qualidade e o aço daqui do nosso Brasil da USE Minas vamos falar aqui da nossa cidade é um aço de qualidade então já a preocupação sim é constante mas entendemos que em breve em breve a China não vai estar com toda essa força por quê? porque eles estão perdendo também mercado porque se você compra o produto dele e aí você fala opa esse produto não é bom então eu não vou parar de comprar entendeu? mesmo sendo barato e porque o barato a gente fala o barato sai caro tá aí outros produtos que você compra da China e que pelo amor de Deus não vale nada você compra hoje e amanhã você já perdeu dinheiro então nós eu acredito entendeu que a USE Minas vai passar por essa crise eu tenho certeza e porque eu tenho certeza porque quem tem produto de qualidade sempre vai se manter no mercado e quem não e quem não se preocupa com a qualidade dos seus produtos ele perde mercado então eu vejo que a USE Minas em breve tá saindo dessa crise César em relação a essa indústria naval a crise siderúrgica a exportação do nosso comodos de ferro olha ô Márcio na realidade seria maravilhoso e acho que seria uma grande válvula de escape se nós conseguíssemos trazer se nós conseguíssemos trazer uma indústria naval pra cá um estaleiro seria maravilhoso se eu não me engano acho que Guarujá pleiteamos isso em 2006 isso não conseguimos na época mas seria o momento de voltar a essa conversa se eu não me engano Guarujá tinha um também que parece que também que fechou e há um em Angra dos Reis se eu não me engano que está em pleno vapor que é da Petrobras se eu não me engano mas seria sim seria uma grande válvula de escape acho que seria uma fonte empregadora muito grande porque exige uma mão de obra muito grande não é uma não é uma indústria que exija tanta modernização tanta robótica exige muita mão de obra mesmo braçal bruta de homem agora quanto a essa questão muito me chama atenção por mercado internacional porque na época houve um investimento muito grande não só da Uzi Minas mas da maioria da indústria brasileira pra se certificar que era uma exigência do mercado internacional certas certificações a preocupação com o meio ambiente preocupação com a segurança com a própria qualidade do produto a exigência uma série de exigências e essas certificações ela custa ela é custosa e o valor ele é agregado ao produto e por isso o nosso produto muitas das vezes é mais caro como o aço da Uzi Minas porque são várias certificações são várias qualificações e o engraçado é que há pouco tempo até conversando com o amigo alguns funcionários da própria Uzi Minas foram pra China pra ensinar os caras como manusear o nosso comando o próprio minério de ferro é engraçado isso mas o que me estranha é o mercado internacional não fazer essa exigência junto à China e comprar de qualquer maneira o aço de péssima qualidade muitas das vezes sempre sem preocupação com a segurança que nós somos sabedores de que forma que é tratado o trabalhador local e eles comprarem de qualquer forma mas eu acredito no Teixeira sim eu acho que quem tem produto bom e trabalha com qualidade não sai do mercado se fixa e tenho certeza que vai passar essa crise não só a crise no aço mas nos outros segmentos e por isso pelas certificações pela qualidade quando verem e aí fizerem as obras com aço da China e vão ver que a qualidade realmente é inferior como em todos os segmentos brinquedos e tal que a gente compra aí da China mas eu acho que seria uma discussão para nós hoje na cidade e vamos buscarmos junto ao Congresso Nacional a possibilidade junto ao Ministério do desenvolvimento que acho que é desenvolvimento e tecnologia para que venha assim para que a gente veja a possibilidade a gente está trazendo esse estaleiro para cá porque eu acho que seria maravilhoso perto do porto a localidade é maravilhosa que nós temos aqui e área útil nós temos uma indústria siderúrgica e o aço ao lado eu acho que até o preço agregado para a fabricação vai ficar bem mais barato porque você não vai ter essa logística para toda para levar a matéria-prima e o César que tocou no vereador o César tocou no ponto importante que é a questão de agregar ao produto as ações sociais a valorização do ser humano a melhoria na cidade tudo isso vai agregado ao produto a agenda 21 que na verdade é uma forma de mostrar isso a responsabilidade da indústria junto à comunidade chegando ao finalzinho desse programa eu vou passar a palavra para vocês que passam um pouco e é uma exigência que nós falamos é uma exigência do mercado internacional para nós participarmos até do mercado internacional com nossos produtos são exigidos não só no aço mas na água picuária nos produtos que nós exportamos todos eles são passados por um crivo muito grande controle de qualidade muito grande nos nossos grãos no número de produto tóxico que foi jogado as frutas que são importadas as frutas então assim a gente muito estranha o comércio internacional não ter essa mesma postura com outros países o negócio da China é o negócio da China chegando ao finalzinho desse ponto de vista bate papo agradável aqui com Antônio Teixeira e César Nascimento gostaria das considerações dos nossos telespectadores Márcio e vereador César eu continuo sendo uma pessoa bastante otimista em relação a tudo porque eu acho que você tem que ter ser bastante otimista falo para que os comerciantes eles são bastante inteligentes vão se adequando momentos de crise é apertar o cinto é economizar luz economizar água fazer formas que você não saia no prejuízo eu só digo para você no começo do ano minha conta de luz chegou a 800 reais eu me assustei bandeira vermelha bandeira vermelha e de 3 meses para cá ela vem caindo essa última agora chegou a 338 reais então veja bem eu acho que tem que ser mesmo criativo não só o comerciante todos todo cidadão tem que ser criativo e vamos passar a superar essa crise muito obrigado pela oportunidade obrigado o pessoal da TV Câmara e sucesso que nós desejamos sempre para todos obrigado Teixeira Beira do César bom Márcio manda um abraço para todos que nos acompanharam sempre tem um prazer estar aqui recebendo o seu convite mas só deixar aqui uma mensagem chamar um pouquinho a atenção de algumas pessoas ligadas a Secretaria Secretaria de Indústria e Comércio sobre algumas empresas da cidade que estão pegando pelo Pate mas estão derrubando o pessoal no teste dando um teste absurdo para dizer que nós não temos mão de obra qualificada chamar atenção para isso está acontecendo tivemos algumas reclamações nesse sentido de algumas empresas que estão vindo se instalar está chamando pelo Pate mas dá um teste absurdo e não contrata para dizer que não tem mão de obra a foto está pedindo inglês para o cara que é soldador é verdade então assim chamar para que a própria Secretaria faça uma fiscalização se não for possível que peça ajuda do sindicato que peça para o sindicato estar mais próximo da municipalidade para que dê esse suporte mas também chamar a atenção da municipalidade nesse que o Teixeira acabou de falar na criatividade há pouco tempo nós estivemos discutindo parece que a passagem agora aumentou a partir do domingo foi para 3 e 20 vamos usar a criatividade vamos sentar com a empresa e pedir que a empresa pelo menos um final de semana por mês ceda o ônibus de graça para a municipalidade para os bairros virem até o centro de graça pelo menos um final de semana para ver se assim a gente consegue pelo menos que o pessoal venha olhar pelo menos as vitrines do comércio local então acho que temos que agora usar a criatividade isso já é feito em São Vicente um final de semana por mês toda a condução todo o transporte coletivo de São Vicente ele é gratuito para a comunidade então acho que é uma tremenda saída não vai melhorar significativamente mas é uma forma de a gente tentar ajudar o comércio local uma contribuição e uma contribuição até mesmo pelo valor que é para estar a passagem hoje de repente nós temos que o vereador Fuesa colocou também se preocupar com aquele que sai cedo de casa para buscar emprego e criar uma forma de ele ter uma passagem mais barata de repente a isenção da passagem das seis às sete da manhã das seis às sete e meia da manhã porque é o horário que o trabalhador quem quer buscar emprego vai à rua e vai com a sua carteira de trabalho por causa da colocação na realidade Márcio essa questão social até do próprio trabalhador para ele buscar o emprego há anos atrás há pouco tempo atrás era cedido os passes para o trabalhador que estivesse desempregado para ele buscar o emprego então era semanalmente ele era ele fazia um cadastro ele recebia vamos lá dez passes por semana para procurar emprego através do serviço social onde era feito um cadastro todo um estudo onde ele morava todo um estudo e acho que isso seria maravilhoso voltar porque é necessário o trabalhador hoje não consegue sair lá da cota 200 e vir até o centro da cidade de pé eu acho que é também uma questão para ser vista aí já foi motivo de debate discussão nesta casa até de um trabalho por mim apresentado e acho que é importante essas duas coisas é muito importante se já existia por que não voltar por que não voltar mas mais uma vez agradecer Márcio sempre é maravilhoso estar aqui com você sempre que convidado será um prazer muito obrigado diretor obrigado Teixeira e é você que está nos acompanhando notou a diferença no cenário pois bem e essas algumas peças deste programa fazem parte do acervo da Câmara Municipal são móveis que representam aí a independência do município desde 1949 que você vai acompanhar não só no Ponto de Vista mas em outros programas a mudança de cenário lembrando que isso faz parte da nossa história agradecendo a toda a equipe que junta prepara esse programa agradecendo a sua audiência permaneça na programação da sua TV Câmara e até o próximo Ponto de Vista e até o próximo Ponto de Vista e até o próximo Ponto de Vista